Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais E o pecado? O que é o pecado? A pessoa que está do outro lado ali É tudo aquilo que te faz mal O que te faz mal? Porque às vezes você tem a sensação de que aquilo está te fazendo bem, mas está te fazendo mal Por muito tempo você viveu nesse momento, nesse mundo Mas eu sempre soube que eu estava me fazendo mal Você superou a bunda? Sim, é o que você falou, você sabia Você fazia, mas você sabia Eu sabia, eu nunca não soube Tudo bem, mas não resistia Não, não resistia porque eu não queria resistir Exatamente Quem é que quer, em sã consciência, jovem, com hormônios saindo pelo ladrão Com uma sensação de que se garantia em várias áreas, em vários níveis Não quer um peitão, um bundão, um bocão, uma coxa gostosa É Um beijo molhado, um olhar tarado, um elogio que não para Oito horas depois quer mais Quem é que não quer? Só se você tiver nascido com algum tipo de anomalia Ou disfunção Ou tiver um, ou for assexuado Que existe, não é Sim, sim Não é uma anormalidade Só não é uma característica Mas no meu caso Eu acho que eu explodi A sexualidade repressa da minha família toda Porque o meu avô e minha avó Paternos foram sexualmente pessoas reprimidas Aqueles que transavam pelo lençol, faziam furinho Não sei nem, eles eram dez filhos, mas eu acho Treze filhos, mas eu acho que foram as treze vezes que eles transaram Sim, mas Na vida Não, mas dizem que antigamente as pessoas não viam nem a outra pelada Faziam furinho no lençol, sabia disso? Não, furinho no buraco Furinhozinho e pá Já vi a mulher pelada, né? Eu ainda me lembro desse tempo O que? Eu fui pastor de gente que transava com furinho Gente de igreja O marido ficava louco, mas a mulher botava que era para não perder a santidade do corpo É outra loucura Mas ali, a sexualidade repressa da minha família paterna Depois eles criaram dez filhos Todos os dez Hoje em dia eu e os meus primos analisamos a cultura familiar Uma cultura sexualmente reprimida de todos eles Boa parte dos meus primos Tem até uns dois ou três Que são um pouco neuróticos sexualmente falando E teve um primo meu Que desde criança expressou a sexualidade dele de maneira homossexual A coisa boa da minha família É que ela não reprimia o próximo Então esse meu primo cresceu de saltinho alto Requebradinho Nunca foi reprimido Nunca foi Eu só não pegava ele porque o meu negócio era menino E tinha muita dando sobra Entendi Mas ele Se não ia sobrar para o primo Ele tinha um tesão Você é gostoso Vem Eu digo, não, o negócio é a vizinha Então E ficamos amicíssimos E eu acho que eu fui a grande expressão de uma sexualidade repressa Na família Na família, sim E eu creio muito nessas acumulações de repressão psíquica E foi por isso que eu me interessei também por psicologia e psicanálise a minha vida inteira Virei psicanalista e outras coisas Por causa do interesse nessa pirâmide Porque o que aconteceu comigo foi intenso demais Totalmente anômalo, anormal É um negócio que não se encontra por aí É o que você falou A turma devia achar ser louco E como é que você superou essa coisa de você ser mulherengo? Jejum e oração Foi com o pai dele ensinar para ele E você não casou? Não teve filho? Casei Eu tive cinco filhos Um faleceu bem pequeno Um outro só viveu um dia de vida Eu criei quatro Porque um dos meus filhos é adotivo E estava numa situação muito difícil Eu soube da existência E fui lá e a resgatei para mim E ela é minha caçula, minha linda Ainda agora mesmo eu estava falando com ela Ela é minha doçura E aí a minha mulher me deu mais três outros filhos E eu adotei os três filhos da minha mulher Então um dos meus filhos morreu aos 22 anos O Lucas partiu para Jesus O Lucas Que era um outro quindim meu Assim um garotão alto, bonito Estava muito bem com as meninas Era uma figura E parecido comigo em várias coisas Graças a Deus não em tudo Graças a Deus E aí eu ganhei os três da minha mulher Ele partiu, eram sete Hoje são seis E quando eu mudei para Brasília Eu fui adotado por uma menina de Brasília Que tinha problemas com o pai Problemas de uma ordem que nem vale a pena mencionar Tão íntima que é Problemas de várias naturezas E aí ela Eu comecei a atendê-la psicanaliticamente falando Depois de um tempo Ela começou a dizer Olha, eu acho que Nossa história psicanalítica acabou Eu fiz uma transferência brutal De filiação para você Só consigo te ver como pai E eu queria saber se você podia me adotar Eu falei, olha, deixa eu te apresentar Minha mulher, minha família toda E não vai acontecer instantaneamente Mas você se sinta em casa Hoje em dia, já tem dez anos Ela é membro da família Ela viaja com a gente Ela faz tudo com a gente Quantos anos ela tem, Caio? Ela tem quarenta e sete Você adotou uma pessoa de trinta e sete anos? Meu filho mais velho tem quarenta e seis Caramba Pô, é difícil adotar alguém com trinta e sete Eu nunca vi isso Realmente você é uma pessoa muito diferente Eu tenho um coração que tem útero Você sabe qual foi o meu primeiro desejo na vida? Não foi mulher Foi filho Quando eu tinha sete anos de idade Meu pai fez uma casinha de madeira Para mim e para minha outra irmã A Sueli Mais nova Ele fez a casinha Bonitinha Dois quartos Uma sala Toda arrumadinha Pintou No fundo do nosso terreno Aí me chamou Porque ele tinha um vínculo Muito especial comigo Falou Tá vendo essa casa? É sua Entre aí Ame uma mulher E tenha muitos filhos Porque você vai ser um pai muito feliz Se você aprender a ser pai Com a alegria Com a qual eu sou pai Porque não tem nada que me dê mais alegria Do que você Do que a sua irmã Do que o seu irmão Éramos três naquele tempo E você Minha grande alegria E eu queria que você provasse essa alegria Eu falei Eu quero a tua alegria pra mim De paternidade É o que você falou Foi o primeiro desejo Foi o primeiro desejo Daquele tempo em diante Eu até considerava Nunca casar Mas não ter filhos Jamais Jamais Tanto é que eu me divorciei Há quase 30 anos atrás E os Quatro filhos Que nós tivemos Ficaram comigo Entendi Ficaram comigo A própria mãe deles Sabia A minha amiga Ela ia Lá pra casa Ou levava eles Pra um passeio Aqui e ali Mas eles foram todos Morar comigo Entendi Porque era natural O meu coração Tem útero E sabe qual foi A primeira pessoa Que eu criei Foi depois de convertido Com 19 pra 20 anos De idade Eu adotei um garoto De 14 anos Que os pais não queriam Porque fumava Maconha demais Tomava muita bola Fazia não sei o que Eu cheguei no Rio Comecei a pregar Numa casa Que lotou No Meier Apareceu esse casalzinho Com esse garoto E aí eles chegaram pra mim E disseram A gente não dá conta Foi você novo 20 anos Recém casado Nós não damos conta Desse menino Você já viveu Muita coisa Você não quer levar ele Com você pra Manaus Caramba Um garoto bonitinho Sabe Bonitinho Garotinho 14 anos Falei Esse moleque aqui É moleza Aí eu falei Fácil Você quer ir comigo Ele falou Eu quero Rapaz Levei Ele ficou comigo Um ano e meio Voltou de lá Estudando Trabalhando Outra pessoa Outra criatura Feliz da vida Aí casou cedo também Com 20 anos ele casou Com 22 ele me trouxe A minha primeira neta Falou Olha esse aqui é o meu pai Falou pra mulher dele E essa aqui é a tua primeira neta Depois eu peguei o filho de um general De 19 anos Caramba Caio É Que o pai não queria Doidão Cheio de doença De tanto tomar ácido Pirado Ninguém queria o cara Levei pra minha casa Morou comigo dois anos Limpei o sujeito O evangelho entrou nele Aí o pai recebeu de volta O mandei Botei no avião Ele voltou pra casa do pai No Rio de Janeiro E nunca parei de fazer isso Quando os meus filhos nasceram O filho da vida Eles já estavam acostumados Com o fato De que o pai deles Adotava E depois que as pessoas melhoravam Eu devolvia pra vida Fiz isso com muita gente Eu não iniciei uma era Quando os três filhos Da minha mulher Vieram pra mim Então hoje Do mais velho A mais velha tem 47 O meu filho Que eu gerei Mais velho Tem 46 Aí vem dois de 45 Vem um de 38 E a caçulinha de 37 E o que faleceu Estaria com 41 Aliás Tem uma menina de 42 Muito linda Uma advogada Eu tenho umas filhas Lindíssimas Que Deus me deu Que bom Maravilhosas E seis netos Sendo que a minha neta mais velha Já tem 22 Vai fazer 23 anos Daqui a uns meses Já está se formando Na universidade É uma moça Que legal Já está até casada Só não está oficializado O casamento Então A vida começou cedo demais E eu estou muito feliz Porque eu não estou ainda Coroca Eu sei como é que é Velhão Caduca Não estou Não estou Você está com a plenitude ainda Da Da